E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje, refazendo alguns vídeos do Apache H64D. O título deve ser alguma coisa como usando o canhão. Vamos fazer duas rodadas simples aqui. Eu vou dar uma rodada com eu atirando nos nossos alvos, que por sinal é coisa simples, aqui esse caminhãozinho que tem aqui no DCS. Então eles vão estar parados, vão estar parados, então vai ser moleza, numa área que depois nós vamos usar o nosso atirador, dando o comando para ele. Bora lá! Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos ver se a gente acerta os ovos, né? Naquele esquema. Let's fly! Vamos voar! Beleza! Vamos configurar umas coisas aqui. Vou atirar 20 cartuchos. Vai ser no automático. Beleza, né? O canhão já está configurado. Os ovos estão ali à minha esquerda, pessoal. Vem aqui, é onde eu estou com o sensor. Olha lá! Está vendo a caixinha, eles se movimentando? Cuidado, viu? Porque senão fica fora de ângulo. Olha lá, ó. Para cima também, ó. O pior? Coisinha simples. Os caras estão paradinhos ali, mais fácil possível. Tenta atirar de frente porque é mais fácil, viu? Para aproveitar que eles estão parados, vamos pegar o da esquerda primeiro. Aquele esquema. Uma vez que está selecionado 20 cartuchos, aperta o gatilho e segura até acabar. Ou quando você acha que pegou o ônibus. Olha lá, ó. Entendeu? É lógico. Aquilo ali é caminhãozinho, né, pessoal? É até injusto para os caras. Mas é algo, é algo, é algo. Você entendeu o que a gente quer ensinar ali, né? Olha lá, os outros correram que nem barato. Olha lá, um está à esquerda, o outro está à direita. Deixa eu esticar a cabeça. Beleza. Vamos dar outra passada. Vamos ver se a gente pega o da direita ali. Para aí no século XXI, os caras ficam parados. Mas fazia o quê, né? Olha lá, na cruzinha, aperta e segura. Ih, errou o peito. Errou o peito. Ah, é, para quem não sabe, isso aqui não é canhão de pontaria, não. É canhão de suprima... É, su... É... Que... Nossa, só esqueci a palavra aqui. Supressão de área. Significa que nem é mirar e atirar, não. Ele é feito para atirar em uma área. Olha lá. Entendeu? É... Esse é a sua... H64D, dá um chininho aqui, pessoal. É lógico, os caras estão parados, não estão atirando na gente. Ali é moleza, né? Se tivesse atirando, ele estava, era longe, né? Deixa eu virar aqui. Aquele ali que passou de leio, assim. Então, está passada nele. Deixa eu ver se dá para pegar ele do lado. Eu já fiz uns vídeos assim, não gostei. Ali, ó. É ruim de ser atirado nesse ponto. Tá, pegou, ó. A melhor posição é de frente mesmo. Você pode entrar. Isso é miri, ó. É lógico que deve ter outras formas de tática para isso, né? Aqui, os caras estão no terreno limpo. Ah, eu sei que vai ser fácil. Deu para pegar, pessoal? Mas vamos fazer o seguinte, vou voltar os caras para o vídeo, né? Eu vou voltar o vídeo e vou colocar o nosso Jorge. O cara tem nome, viu, pessoal? Não chama ele de qualquer coisa, não. Vamos colocar o Jorge para tirar nisso. Não vou fazer de canhão, porque canhão, para mim, nossa senhora, eu nunca gostei de canhão. E eu sou uma negação com canhão. Canhão, não. Desculpa, foguete, pessoal. Foguete. Foguete, pessoal. Eu sou uma negação com foguete. Outro foguete que eu gosto aqui é laser. Foguete da laser. Valeu? Deixa eu recombinar a fita aqui. Vamos voltar lá. Espera aí. É... Agora vamos usar o nosso Jorge para ver o que vai dar. Bora lá. Vamos de novo. Agora eu vou usar o Jorge. Você tem que ligar aqui. Dá control B. Beleza. Beleza. Vou colocar uma anelinha aqui só para facilitar a nova ferro. Eu vou dar um... Eu vou dar um comando ali em cima da área. Ele vai brigar aqui. Vamos ver se ele é esquerdo. Aqui é o seguinte. Você tem que pilotar, dar o comando e aqui é tudo a mesma que tem. Target acquired. Quiet. Beleza. 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 I'm deslaved. Firing. Estes são bons hits. É, tá melhor do que eu. O cara está sentado lá na frente e está lá só para isso. Tem que ser eficiente mesmo. Espera aí. Deixa eu achar o comando. Espera aí. Deixa eu achar o comando. Copy. Ceasefire. Roger. Ceasefire. Beleza. Ceasefire. Ceasefire. Explare. Isso identify. Ali não há situação controlada, né? Você sabe que os bombos estão aqui, os caras estão parados. E os caras não estão armados E você sabe, quando o cara está armado Vocês tem que ficar de longe, né pessoal Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer outro vídeo Com o Hellfire A laser, Hellfire a laser Um eu vou atirar, eu vou pular lá pra frente E o outro eu vou Pedir pro nosso piloto atirar Aguardem aí, próximo vídeo Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um like aí pessoal Não gostou? Dá um dislike Tá explodindo ali ainda Não é assinante do canal? Assina o canal aí pessoal Só faz o seguinte, pega o mouse Desce um pouquinho pra baixo Até na barra de serviço embaixo E assina o canal pessoal Já aproveita e compartilha o vídeo Senão o Youtube não distribui Youtube hoje é só dinheiro Se não tem dinheiro pra eles Não tem jeito pessoal Os caras não distribuem seu vídeo E lembre-se bem Tem vídeo Amanhã ou semana que vem Valeu, fui!